Oh meu, oh meu querida, entra-me um dia, pra me perder, pra me perder, nesses mercados, onde tu andas sozinha sem ti. Atenção, deseja-te, onde só vai quem tu quiseres, onde a senhora do tempo sempre, por mim é cruz, joia de luz, entre as mulheres. Lembra-se o tempo, o tempo, o olhar, esses erros de um ser, escas-se o céu, e lá vou eu, pra me perder, pra me perder, nesses mercados, onde tu andas sozinha sem ti. Atenção, deseja-te, onde só vai quem tu quiseres, onde a senhora do tempo sempre, por mim é cruz, joia de luz. Atenção, deseja-te, onde a senhora do tempo sempre, por mim é cruz, joia de luz. Atenção, deseja-te, onde só vai quem tu quiseres, onde a senhora do tempo sempre, por mim é cruz, joia de luz. Eita, onde só vai quem tu quiseres, onde a senhora do tempo sempre, por mim é cruz, joia de luz.